Oi gente, cheguei para mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar de shampoo anti-resíduos. Qual é o momento de usar o shampoo anti-resíduos? Será que eu devo usá-lo todos os dias, todas as semanas? Como é e quando é que eu tenho que usar o shampoo anti-resíduos? Para que é que ele serve? Qual é o impacto que ele causa nas nossas madeiras se eu usar ou se eu não usar? Se vocês querem descobrir, então já deixa o seu joinha, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para que vocês possam continuar me acompanhando nas dicas aqui no canal. E também não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque é através dele que o YouTube irá aliviar todos os meus vídeos. Mas agora, simbora! Shampoo anti-resíduos, quando usar. Então vamos falar agora sobre esse shampoo anti-resíduo. O que é um shampoo anti-resíduo? Tantas pessoas ouvem falar, falam também sobre esse produto, mas não conhecem a fundo. E muitas vezes acaba aplicando no cabelo de qualquer forma, sem entender para que ele serve. Qual é a finalidade do produto. Por isso muitas pessoas têm cabelos ressecados, porosos e quebradiços. Isso porque esses danos foram causados por uso de algum produto que não era o momento e o tempo de usar. Quando nós não conhecemos um produto, acabamos estragando o nosso cabelo e até mesmo danificando o nosso couro cabeludo. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo falando sobre o shampoo anti-resíduo, que é um produto importantíssimo para os nossos cabelos. Principalmente para aquelas pessoas que costumam fazer química constante nas madeixas. O que será que esse shampoo anti-resíduo causa nos nossos cabelos? O que será que ele faz nas nossas madeixas antes do processo químico? Vou falar sobre isso neste momento. Primeiro entenda que o shampoo anti-resíduo é um produto alcalino usado para abrir as cutículas dos nossos fios antes de um processo químico. Esse shampoo tem uma importância tão grande da aplicação de uma química, porque ele é o elemento que irá abrir os nossos fios para receber o produto e fazer o efeito que esperamos durante o processo da aplicação. Seja um alisamento, seja uma tintura, seja um relaxamento, uma progressiva, seja o que for. Esse shampoo anti-resíduo tem a função de limpar as cutículas dos nossos fios e deixá-las prontas para receber um determinado produto, o qual será aplicado em seguida nos cabelos. Também existe um alerta, se esse produto, como eu já falei no início do vídeo, for aplicado de forma incorreta, irá causar danos seríssimos às madeixas, pois não existe nenhum tipo de cabelo que tenha a necessidade de uso constante do shampoo anti-resíduos. Conforme pontuado anteriormente, se ele for usado de forma indevida, irá arrebentar o couro cabeludo e os fios, porque não tem uma necessidade de usar. Mas, Silvânia, eu só posso usar, então, o shampoo anti-resíduo quando eu for fazer uma química? Não! A gente pode usá-lo também sem fazer um procedimento químico, porém, ele é mais indicado para a antecedência da aplicação de um produto químico. Mas, se o seu cabelo, ele passou por alguns outros processos e você precisa fazer um tratamento mais rigoroso, você pode, sim, fazer uso do shampoo anti-resíduos. Porque o nome já diz anti-resíduos, ele vai abrir as escamas e fazer uma limpeza profunda em cada fio do nosso cabelo. E, se vocês me perguntassem se eu indico um shampoo anti-resíduos, eu diria para vocês que, quem tiver uma necessidade, não se baseie no que a internet traz ou que muitas pessoas falam, até mesmo aqui no YouTube. Procure um profissional que conheça e indique para vocês o melhor. Para que vocês possam fazer com mais segurança, sem danificar principalmente o couro cabeludo, que é um lugar muito sensível dos nossos cabelos. Até porque vocês sabem, e eu já falei muitas vezes aqui no canal, que quando aplicamos um produto no nosso couro cabeludo, ele age diretamente na nossa corrente sanguínea. Isso estimula o nosso sangue, o nosso organismo a receber mais rapidamente o produto. E, quando ele é aplicado, o nosso cabelo também terá um resultado, seja ele positivo ou seja ele negativo. Então, por isso, eu não indico nenhum tipo de shampoo anti-resíduo, não falo nome nenhum, porque eu prefiro, na minha opinião, com sinceridade do meu coração, que vocês procurem um especialista. Porque cada cabelo é um, cada situação é uma. Então, nós devemos fazer tudo de acordo com a necessidade dos nossos cabelos. E, para isso, nada melhor do que uma pessoa especialista na área. Tenho certeza que o assunto abordado neste vídeo era a dúvida de muitas mulheres e que agora vocês esclareceram a dúvida em sua mente. E se você ou vocês me assistiram até agora e restam dúvidas, então deixem aqui nos comentários que eu estarei respondendo. E se vocês também me acompanharam até aqui ou você que está me assistindo sozinho aí e ainda não deixou o joinha, deixe o seu joinha agora. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreva que é de graça. E aqui você desfruta de todas as dicas, tira suas dúvidas, solicita alguma dica que eu também preparo o vídeo e trago aqui para vocês. Mas agora eu deixo um beijo no coração de cada uma de vocês e até o meu próximo vídeo com mais uma dica de beleza.